Música O Gigiando viajou para o Chile a convite da TAM para conhecer duas da cidade-sede da 44ª edição da Copa América, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 4 de julho de 2015. A estreia da seleção brasileira ocorrerá no dia 14 de junho em Temuco, onde o Brasil enfrentará a seleção peruana. O estádio municipal German Becker está sofrendo uma revitalização para receber as partidas da competição. Quem assistir a estreia da seleção em Temuco poderá aproveitar a estadia nessa cidade e visitar o Museu Ferroviário Pablo Neruda, que era filho de um maquinista e reconhecidamente um dos mais ilustres cidadãos da cidade. Outra opção interessante é visitar o mercado central da cidade, o lugar perfeito para conhecer os sabores locais e ainda comprar lembrancinhas de viagem. A aproximadamente 2 horas de distância de Temuco, o viajante tem duas opções de lazer, uma delas para os aficionados por natureza e com gosto por hotéis únicos e exóticos, e outra opção é para fãs de esqui. Se você optar por um hotel único e exótico, vá conhecer o Notofagos, na reserva ecológica de Ruilo Ruilo. Ele fica a 190 quilômetros ao sul de Temuco, e lá você encontrará a inusitada construção de madeira, que te dará uma sensação de estar em uma casa na árvore. A 80 metros do hotel, há uma simpática cervejaria artesanal, a Peterman, onde você poderá fazer a degustação de cervejas da casa. Caso o seu apelo não seja ecológico e você queira um pouco mais de agitação, você pode conhecer Corralco, uma estação de esqui na base do vulcão Lonquimai. A construção é típica das estações de esqui, onde você tem uma vista direta das pistas a partir do segundo hotel. O lugar até que é tranquilo, mas conta com um restaurante com ótimas opções gastronômicas e um bar bastante animado. O segundo jogo da seleção brasileira acontecerá no dia 21 de junho, no Estádio Monumental, casa do time Colo Colo, e a partida será contra a seleção da Venezuela. O Estádio Monumental não foi submetido a grandes reformas para receber a competição, e fica a apenas 30 minutos do aeroporto de Santiago. Na capital chilena, não faltam opções de lazer. Você pode visitar também o Mercado Central, tomar um pisco e se deliciar com os frutos no mar no Dom de Augusto, um dos mais tradicionais restaurantes do mercado. Outra opção de lazer é assistir o pôr do sol no Cerro São Cristóbal, onde você tem uma visão geral da cidade e das cordilheiras ao fundo. Para jantar, uma boa pedida é conhecer o Boca Nariz, que oferece um jantar harmonizado muito interessante. Caso o seu espanhol seja bem fraco como o meu, relaxe, o sommelier da casa é um manezinho da ilha e chama-se Kevin. Para os deslocamentos regionais dentro do Chile, utilizamos as aeronaves A321 da LAN. Para os trechos internacionais, voamos a bordo do 777, na classe executiva da TAN. Música 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 Legenda Adriana Zanotto